Vou falar agora com o rei de Jales, que do longínquo rei longínquo rei no de Jales Leandro Caravieri Chico, tudo bom? É o Leandro de Jales fazendo uma retrospectiva aí de 2020, qual foram os prós e os contras da Royal Enfield, na sua opinião e já analisando esses prós e contras o que, vamos fazer uma análise futurística aí, pra 2021 o que que você espera da Royal Enfield abertura de mais concessionárias enfim, o que que você já que você é patrocinado pela Royal de Campinas, o que que você tem aí pra falar aí de pra 2021, fazendo uma análise futurista o que que você entende que vai acontecer fala aí Chico Dinar um beijo um beijo outra pessoa que que ontem eu também rasguei seda duas pessoas, né que é a Fabiana e esse lascado Leandro que conquistaram meu coração esse lascado aí conquistou chegando fazendo umas piadinhas sem graça vixi, as piadas sem graça esse cara é o chato e cara como eu preciso da presença de vocês dois principalmente a sua porque a Fabiana ela tem mais o que fazer né um beijo pra você você mora no meu coração viu Leandro você e a Fabiana seus dois lascados então Leandro querido eu acho que a Royal ela vai acho não a Royal vai abrir novas concessionárias parece que tem em Porto Alegre se não me engano Recife né a Royal vai chegando aí pelo menos vai chegar no Nordeste a partir de Recife se tudo correr bem não eu tava esperando até o final do ano essa concessionária abrir em Recife não abriu isso é um problema não sei vamos ver né pode ser que tenha um dado pra trás mas eu tenho esperança que Recife abra a concessionária e que aqui em Salvador também algum algum cabra tenha gente Salvador é uma cidade de 3 milhões de habitantes 3 milhões de habitantes é gente pra caramba é a segunda é a terceira maior cidade do Brasil uma coisa do tipo assim acho que é a terceira é muita gente galera muita gente então é no mínimo é estranho não ter uma Royal aqui em Salvador e ter em Recife nada contra Recife mas Recife é muito menor do que Salvador muito menor muito menor mas enfim questões estratégicas vai abrir loja acho que vão abrir concessionários eu acho que a Royal vai continuar cagando vai continuar errando a Royal vai continuar fazendo as mesmas cagadas que fez em 2020 não vai mudar porque é o pensamento desse CEO é um cara que não sabe delegar e eu falo aqui como patrocinado da Royal CEO da Royal você não sabe conversar com o público você não tem conversa com o público você é centralizador por mais que você diga mas como vai que esse cara assiste esse vídeo aqui como esse imbecil tá falando isso bicho até agora você não conversou com um produtor de conteúdo independente que não fosse lambibotas de vocês pra poder perguntar o que que tá acontecendo por que que vocês estão falando mal das nossas motos procure o Rick cara que é um cara mais maleável do que eu vai conversar com o Rick ah porque vocês não querem dar trela pro Rick vocês estão cagados fi porque o Rick não precisa dar trela de vocês o Rick já faz o estrago sem a trela de vocês imagine com a trela né e é um canal bem menor do que o meu um pouco mais de 6 mil inscritos ou 7 mil e o cara faz estrago deixa de vender muita moto vocês deixam de vender por causa do Ricardo imagina o meu canal que comprei uma moto pra defender uma tese beleza sou patrocinado mas nada mudou nada mudou então CEO da Royal eu não sei nem seu nome pra você ver a sua importância pra mim eu não sei nem seu nome mas cara para de cagar no pau velho acorda pra vida Cinderelo contrata uma agência de publicidade ou da josta que for pra lidar com crise pra conversar com o público para de querer conversar com o fã bobão cara esses caras você dá gente o CEO da Royal tem um monte de concessionário que não concorda com esse seu ponto de vista você deixar o marketing da sua empresa na mão de fã bobão é tiro no pé nenhum concessionário gosta disso fã bobão você quer pra tomar café todo domingo esses fã bobões você quer que eles fiquem lá na lojinha todo domingo todo sábado lá tomando cafezinho passeando com as motinhas em grupinho aqui odeio esses passeios de zerda odeio acho todo bando de bunda suja gosto do hog acho massa beijo pro pessoal do hog mas não gosto aí o pessoal do lado do hog fala você nunca aparece não gosto acho muita bunda sujice eu acho muito ridículo ficar passeando de moto com o grupinho é muito chato quando a gente tá no motoclube que a gente viaja é diferente agora ficar dando um rolêzinho em cidade eu tô no grupo de ralei ou de royal porque eu sou um jaquetinha e um jostinha pelo amor de Deus vai rodar vai pra rodovia ficar fazendo carreatinha de bosta com o grupo com todo respeito ao hog tá eu tenho muito respeito ao hog e eu sei que o hog não fica só dando rolê em cidade o hog ele faz bate e volta tô ligado eu sei que também até os os bunda suja lá os que são bunda suja não todos os caras da royal também fazem viagem mas é muita bunda sujice bunda sujice não tenho paciência pra esses passeiozinhos de zerda na cidade sabe eu tenho vergonha na realidade então eu não vou o pessoal até da ralei me perguntou pô chicão pode ser chato vai rodar essa que você não gosta bicho não dá me dá um negócio aqui não dá me dá um ginjo não dá eu não consigo ficar rodando feito um besta na cidade pra desfilar de moto ah se lascar eu faço isso sozinho melhor eu nasci sozinho eu fico sozinho não preciso disso então a royal quer esses caras lá todos os sábados pra tomar café pra ficar comprando camisa eu entendo royal eu entendo eu entendo mas para de deixar o marketing de vocês na mão desses caras eu vou dizer a harley a harley não faz isso o rog o rog não é marketing da royal da harley o rog é o rog no qual eu respeito muito eu faço parte do rog daqui de salvador eu respeito demais os caras e eles não são babacas como é muito muito fã bobão eu não tô defendendo o jaquetinha não mas eles são bem diferentes tem os caras bunda suja no rog mas a maioria desses caras que estão no rog hoje já tem uma mente muito diferente de antes muito diferente e a harley ela tem o seu marketing ela não deixa na mão desses caras porque esses caras às vezes são cegos e aí defende a marca tudo tá bom não tem problema as motos são ótimas é mundo de alice quando uma marca ela deixa o seu marketing na mão desses caras porque errou lascou e é isso que você tá fazendo o CEO da Royal Infield Tommy Hedges da empresa contrata uma empresa séria que converse com as pessoas que estão se queixando da moto pra entender qual o problema não é pegar uma moto de 50 mil quilômetros que eu não vejo problema nenhum e dizer assim ó vamos fazer os testes nessa moto de 50 mil quilômetros e pegaremos uma 2021 pra fazermos aí o o tirateima tá quanto tempo vocês precisam de 6 meses é mesmo 6 meses quem comprou a moto agora as primeiras em Malayan vão ficar com o Fufu na mão agora em março de 2021 esperem muitos processos esperem porque esses mesmo bunda suja que fizeram a carta aberta fechada pra vocês eles vão já já entrar com o processo contra vocês em conjunto você sabe disso o CEO da Royal a gente sabe disso porque a gente tá no mesmo time por mais que você ache que eu não tô mas eu tô ó somos todos Royal fio tá aqui ó somos todos Royal fio ó sou patrocinado véio ó é nóis e vendo muita moto de vocês aqui no Nordeste vem muita moto pra cá eu não vendo só pro Nordeste não eu vendo pro Brasil inteiro viu aqui eu boto pra lascar mas acorda pra vida viu Cinderela então finalizando aqui a pergunta acho que os caras vão brocar aí com a venda da Meteor vão brocar essa moto ela vai chegar chegando vai assustar outras marcas porque ela vai vir com preço bom e ela vai dar o revival aí das motos custom agora a moto fraca vai ter um monte aí por isso que eu digo CEO da Royal você vai ter que ter uma contingência você vai ter que ter aí um um gabinete de crise porque vai ter um monte de gente dizendo essa moto é uma bosta só tem 20 cavalos pesa 200 quilos eu já tava vendo aí um comentário de um querido amigo meu dizendo assim beijo André e ele dizendo cara e eu não concordo com nada que o André falou o André não entendeu a proposta que é meu amigo deve estar até me assistindo não concordo com o André ele tava falando ah mas a moto só dá 110 o top speed é de 110 eu tô cagando se a moto só das 110 de top speed tô cagando a proposta não é essa o top speed da Himalayan é de 120 130 ela já tá toda se desmontando a Meteor Meteor ela é uma moto urbana ela é uma moto limitada ela gente ela só tem 20 cavalos é uma josta deveria ter 28 mas botaram 20 é uma moto que pesa 200 quilos é óbvio que ela não vai passar de 110 e vai ter um monte de gente que não entende a proposta da moto que vai dizer a moto é uma porcaria porque a moto é isso aí sabe o que o pessoal da Roy vai fazer nada nada da mesma forma como eles deixaram destruírem eu sou um dos que destruiu esse conceito eu não o Ricardo o Ricardo eu culpo você se você estiver assistindo você é o culpado eu não eu estava no bolo mas eu diretamente não porque eu acho o termo até interessante motopurismo virou uma piada quando você fala motopurismo num grupo a galera dá risada e que eu acho que era um termo muito legal mas pelo fato eu sou publicitário então pelo fato de não ter marketing não ter gente especializada para poder lidar com isso os caras destruíram os caras da própria Royal destruíram a palavra motopurismo que em essência é a Royal virou uma piada por culpa de vocês da Royal porque vocês deixaram tantos problemas e os bunda suja lá dos fãs bobão defendendo a marca porque motopurismo motopurismo a gente tem que arrumar com arame quebrou a moto larga de ser Nutella tem que ser raiz quebrou a moto você vai empurrando é isso que é motopurismo destruíram a palavra e o Ricardo foi um dos caras que chegou e o Ricardo que vocês acham que é nano foi lá e botou para lascar acabou não tem mais motopurismo é vergonhoso quando eu boto lá que é um dos dos bordões lá bordão não slogan da concessionária de Campinas quando eu boto lá no meu Instagram e me sigam lá no Instagram arroba Chico Sepúveda arroba Chico Sepúveda tudo junto vai lá no Instagram que vocês vão ver quando eu boto motopurismo os caras dão risada motopurismo caras dão riso por culpa da Royal entendeu o CEO da Royal você deixou na mão de gente errada ou seja foi um bobão toma as rédeas dessa bosta dessa empresa rapaz bota para alguém pilotar esse caminhão de cebola direito rapaz vocês tem a faca e o queijo na mão para vender a Meteor é para ser uma das motos mais vendidas do Brasil tem como uma das mais estou dizendo que vai ser a mais não mas vocês tem aí tem tudo para dar certo é isso aí eu acho que a Royal vai se superar com a Meteor vai ser um belo lançamento e eles vão vender mais Interceptor a Himalaya cada vez menos a não ser que eles resolvam os problemas mas a Himalaya vai projeto ribanceira vão vender mais Interceptor e aí vão ficar Interceptor Meteor até que eles vão acabou a Himalaya vão ver que é problema aqui no Brasil é isso que eles estão empurrando com a barriga a Himalaya tá bom eu sei que eu falei demais desse assunto da Royal mas para mim faz parte da retrospectiva a grande josta do ano foi a Royal na minha opinião que cagou para os seus clientes tá tá